Foi na Praça José Wache, onde todas as quartas e sextas é realizada a Feira dos Produtos Vindos da Agricultura Familiar de Coronel Vivida. Aqui, professores e estudantes da Casa Familiar Rural encontraram um espaço e montaram uma demonstração de cuidados com os alimentos. Entre as ações, como lavar corretamente folhas e tubérculos usados no dia a dia da nossa cozinha. Primeiro a cenoura é lavada em água, depois passa pela higienização com hiplocorito de sódio por alguns segundos, depois é enxaguada e por último armazenada. Alguns alunos prepararam vidros com QR Code que levam um texto que mostra a forma correta de lavar e conservar os alimentos. Criado em 2018, o Dia Mundial de Segurança Alimentar chama a atenção para a qualidade dos alimentos consumidos pela humanidade. Existem muitas doenças que são transmitidas pelos alimentos e existem, tem muita forma de se prevenir essas doenças. Então, esse dia ele foi criado para conseguir disseminar as formas de se evitar essas doenças que são transmitidas pelos alimentos. Bárbara é nutricionista e especialista em tecnologia de alimentos. Explica que ações simples, como lavar corretamente as mãos, podem evitar contaminação na hora de comer. A gente acha que é só a pessoa que tem instrução, formação, que vai saber como ter um alimento seguro. Mas não é. A gente consegue fazer o básico em casa, lavando as mãos. As pessoas começaram a ter o hábito de lavar as mãos na pandemia, mas isso já deveria ser um hábito muito comum há muito tempo, né? E é a melhor forma de se combater a contaminação dos alimentos, lavar a mão adequadamente. Para os alunos da Casa Familiar Rural, um aprendizado para a família e para a vida profissional. Principalmente para a gente poder aplicar em casa, né? Para não ocorrer dentro das nossas casas, então levar as informações para o familiar e também para a nossa futura profissão. Já que a gente vai trabalhar numa área técnica voltada para os alimentos, então a gente já entra na indústria sabendo dessa importância. A Casa Familiar Rural de Coronel Vivida ainda resiste. É uma das poucas que sobraram do tempo áureo da região sudoeste e que teve dezenas delas. Tem o curso de técnico em alimentos na parceria com o Colégio Estadual Arnaldo Busato. Eventos como esse divulgam a permanência da casa e do curso. Os munícipes, tanto aqui em Coronel Vivida como da região, porque nós temos alunos de toda a região, né? Eles conseguem também, pelo menos, ver um pouquinho daquilo que é realizado e que é tão bem feito. Tendo em vista que o nosso curso técnico em alimentos é o único no estado do Paraná neste formato, né? Com parceria com a Casa Familiar Rural. Então, por sermos o único no estado, também nós temos uma grande responsabilidade em fazer da melhor forma possível. O curso integrado técnico em alimentos dá a formação para um mercado de trabalho amplo. Quem se informa no curso técnico em alimentos, ele vai poder estar trabalhando tanto na agroindústria, né? Nas propriedades rurais, como também em laboratórios, controle de qualidade e manipulação de alimentos. É um curso muito bom, né? A gente aprende várias coisas, bastante coisa prática aí no nosso curso. Então, é um curso que dá bastante conhecimento para a gente aí do terceiro ano, né? Aí da Casa Familiar Rural. Então, é um curso que dá bastante conhecimento para a gente aí do terceiro ano.